É isso aí galera, preta, pretinha. Agora pra encerrar. Vamos ver aí a melhor idade. Fernandão, corintiano. Tocando. Olá, Fernandão. Olá, Fernandão. Olá, Fernandão. 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 É isso aí galera, Diários do Pro, a galera da melhor idade de Biuna, aí dando uma aula de música para todo o Biunista. Estamos aqui no Diário do Pro. Isso aí é um pouquinho do Diário, vamos valorizar a melhor idade gente, eu acho que chegou a hora da gente valorizar as pessoas da nossa cidade, pois Ibiuna é chique, Ibiuna merece, a melhor idade está arrepiando ali. E a gente aqui na pracinha do fórum mostrando essa história, fechado, Diários do Pro, preta, preta, pretinha.